Opa! Hoje vamos falar do teste da nossa antena, monitorando uma repetidora aqui do grupo aqui, tá? Rancho da Amizade, com a antena original e com a nossa antena Dual Band aqui pra BioFing, com adaptador pra SMA. Estamos monitorando com dois Hades, um BioFing aqui 9R e o 5R, e o 5R com a antena original pra gente fazer um comparativo aqui, tá bom? Então agora segue isso tudo completo, ó. Antena ligada aí no analisador de espectro, né? Site Master, e a antena operando na prática mesmo, monitorando a repetidora aqui. 1, 4, 5, 310, do grupo da Amizade aqui. Eu estava recebendo a AppLink e DownLink em alguns momentos aqui, porque eu consegui receber as duas pontas, né? O cara transmitindo pra repetidora, Esqueci de falar o nome do amigo aí, e a repetidora transmitindo pra mim. Então com os dois Hades, eu estava monitorando a AppLink e DownLink. Vamos ver aí nossos vídeos aí. Bom vídeo e um abraço aí pro grupo aí Rancho da Amizade, que autorizou usar o áudio gravado aqui. Um abraço pra vocês aí. Um abraço aí. Monitorando aqui, ó. O grupo, ó. Meu amigo Carlos da Amizade, hein? AppLink e DownLink aqui, ó. Tá vendo? Seja bem lindo. Tá vendo que os rádios recebem aqui, e o que tá cantando no original nem recebem, ó. Vamos lá, recebendo. Nada, tá vendo? Essa é a nossa antena aqui, ó. Dual Band de Aço Inox. Bom. Isso aí, hein? Um abraço aí ao horário. E é isso aí. Valeu, um abraço aí. Olá, pessoal. Boa tarde aí. Você que adquiriu um rádio, né? Biofing, um HTzinho aqui, ó. Muito bom, tá? Já testamos já o bichinho. É bom. Temos casos que a gente falou com até 20km com ele, com a base fixa, né? E com o uso da nossa antena e uma antena na base. 20km, com HTzinho de 4 watts. Temos aqui, ó. Nossa antena, né? Ela é especialmente desenhada por pessoa Biofing. Aqui é um conector menor, né? Aquele de latão niquelado, né? Aqui é um adaptador Biofing e um adaptador desenhado exclusivamente por Biofing. Para não pegar no Kinobe e atrapalhar na operação. Aqui é a nossa antena Dual Band, ó. Agora todas com ponteira, né? Tá vendo? De alumínio exclusiva nossa aqui da nossa empresa. Tá vendo? Desenho o projeto nosso aqui. É uma antena de aço inox Dual Band. A gente tem um gráfico com curvas de resposta na frequência VHF e UHF, tá bom? E ela permite você falar mais longe com o HTzinho Biofing aqui. Que dá no máximo 4 watts, né? Mas se eu tiver um rádio melhor que dá 5 watts. Por exemplo, aqui o R5A. Também temos aqui a nossa antena, ó. Ela opera também Dual Band, né? E dá mais mobilidade. Vendemos para o pessoal que pula de asa delta, paraquedas, aqueles paraglider, tá? Muito legal, né? E ela é formada de latão, iniquilado, um adaptador SMA. Aqui, ó. Aço inox feito para durar. E com ponteira também, tá bom? É um produto aqui nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, ó. E você tem um rádio melhor também, assim. Melhor não que eu falo, com maior potência, né? No caso do lançamento aqui, ó. Esse é o, aquele 9R, né? Um rádio potente, bonito, também robusto. Ele é a prova de água aqui também. Também serve a nossa antena Dual Band para ele, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado. Gerando produtos aqui no Brasil e empregos aqui no Brasil. Ainda não fabricamos rádios, mas em breve vamos fabricar também. Tá vendo? Rádio Biofing. Nossa antena Dual Band de aço inox. Desenvolvida aqui pela nossa engenharia, tá bom? Produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil. E testes, respostas de frequência. Temos vídeo específico para isso, com analisador de antena, tá bom? Porque somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil. Temos CREA e patentes e pós-graduação em sistemas de telecomunicações, tá bom? Um abraço aí, meu. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Inscreva-se no nosso canal, contribua com a indústria nacional e com os produtos nacionais. E deixe seus comentários aí. Qual a frequência que você opera? Onde você opera o seu rádio? Se é em trilha, é pescaria, é lazer, luz, segurança. Atendemos todas essas áreas, tá bom? E temos antenas fixas também para uso fixo. Que conecta um cabo e opera o rádio de forma fixa. Meu, muito obrigado. Um abraço e até a próxima aí. Valeu aí. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL